Gilberto Ribeiro, eu tenho uma verdadeira adoração pelos telespectadores do Balanço Geral. Porque eles indicam, Gilberto, comida, cachorro-quente. E os moradores aqui do Jardim Apucarana, em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba, indicaram este carrinho de cachorro-quente, um hot dog de alcatra, que está dando o que falar aqui nesta região. É a partir de agora, aqui no Balanço Geral. O Salomão e a Ketlin são casados e montaram um negócio há nove meses. Eles contam com a ajuda de familiares e têm uma funcionária. O casal comprou o carrinho de um amigo. A gente comprou de um amigo nosso, daí a gente reformou, daí minha sogra veio para Curitiba e daí a gente veio montar aqui na frente. Ô Salomão, você trabalha durante o dia, mas vocês queriam melhorar a renda. Isso, eu trabalho durante o dia de laboratorista, né, de solo, e daí a noite a gente faz aqui no cachorro-quente. Meu amigo sempre me ofereceu para comprar o carrinho, sabe? Porque eu conheço dele lá, né, ia sempre com ele lá, daí deu certo. A gente comprou e montou. E tá bom, tá dando movimento bom. O casal espera o primeiro filho. A Ketlin está no nono mês de gravidez. Quando os dois montaram o carrinho, ainda não sabiam, mas ela já estava grávida. Ô Ketlin, vocês já tinham montado o cachorro-quente quando você descobriu que estava grávida, né? Isso. Já tava... Tava de um mês e meio quando eu descobri que tava aberto o carrinho. Foi a sensação naquele momento? Ah, foi muito bom, né? Um... Já é um... Nunca posso dizer... É um alívio, né? Tem alguma coisa garantida, né? Tanto pra gente como pra ela também, né? A Terezinha Ferreira é a mãe do Salomão. Ela se mudou para ajudar no negócio. Daí eu vim morar pra cá, né? Que eu morava lá em Moreto. Ah, no litoral? Aham, ali em Moreto, ali. Aí, de repente, opa, vou pra Curitiba. Vou pra Curitiba. Aham. Daí, pra trabalhar, né? Vamos embora, né? Daí, tudo sem saber, sem nada, mas conseguimos. Tamo vencendo. Ô Gilberto e quem vai preparar o cachorro-quente é a Ketlin, que já está a postos. E enquanto a Ketlin prepara o lanche, eu vou conversando aqui com a Luane. Ela é funcionária, né? Do Super Gosto. Isso, sou funcionária. A Luane também prepara a cachorro-quente. Então, enquanto ela for montando, eu vou conversando com a Luane, passo a passo, o que está sendo colocado. Esse pão não é um pão convencional, não. É um pão maior, né? Isso, é um pão de 20 centímetros. Então, né, normalmente é servido num pão menor. Então, a gente já tem um pão diferencial, de 20 centímetros. Então, são colocadas duas vinas. Isso, duas vinas. Daí, agora, ela vai preparar a salada, que são também saladas aquecidas na chapa, né? Cebola, tomate e milho. Primeiramente, ela frita, né, a cebola, pra não ter a ardência, normalmente, que a cebola tem. O tomate, agora ela colocou. E daí, já vai adicionar o milho, pra misturar as três saladas junto, pra adicionar o cachorro-quente. Então, ela tá colocando a alcatra na chapa, agora ela vai grelhar, né, a alcatra. E aí, o cheiro vai pra outro patamar, né? Isso, tem cliente que chega e fala bem assim, nossa, eu tô sentindo esse cheirinho lá da esquina, já. Com certeza, né? É um cheiro muito bom. Um dos segredos também é esperar o momento certo, né? Isso, a alcatra, porque assim, se ela passar do ponto, ela fica muito seca, né? Então, realmente, tem que ter um ponto certo da alcatra, pra ela não ficar seca e ficar assim, suculenta. Agora, ela vai adicionar o cheddar. E o cheddar vai por cima da alcatra. Isso. Agora, ela vai limpar a chapa, porque a gente sempre limpa a chapa antes de prensar o lanche, né? Porque muitos prensam já com a gordura ali que fritou, né? A gordura fica sobre o pão. Isso, fica sobre o pão. Então, a gente sempre limpa toda a chapa pra daí prensar o lanche. E a gente também prensa dos dois lados pra ficar bem aquecido até chegar o cliente, né? Porque muitos levam pra comer em casa. Então, até chegar em casa pra se alimentar, pelo menos ele tá bem aquecido ainda. A Vitória é cunhada da Kathleen. E é ela quem me traz o lanche, excepcionalmente. E a Vitória está participando da gravação do quadro que tem no seu hot dog. Um cachorro quente, Vitória, volta aqui, volta aqui. O cachorro quente tem nove meses. É verdade que você come um cachorro quente todo dia, nos últimos nove meses? É verdade. Come forte, gosta. E de todos? Quando enjoa um, eu como outro. A Vitória, então, me trouxe parente, familiar aqui também do pessoal do Superdog. E hoje, ela participou do quadro que tem no seu hot dog. Olha só, rapaz, o tamanho do cachorro quente de alcatra. E olha que mesmo com pouco tempo, o Superdog já agrada a clientela. O Marcos Gomes se mudou, mas isso não é um problema. No começo, que eles montaram aqui, eu morava do ladinho, né? Sempre vinha aqui. Mas no momento eu mudei, mas não deixo de vir aqui, por causa que o lanche é muito bom. E você está morando mais longe? Mais longe. Moro mais longe, mas mesmo assim eu venho aqui. Vale a pena o combustível do carro? Vale, vale a pena. O lanche é muito bom. Oi, Gilberto Ribeiro. Cachorro quente, ó. Muito bom, mais um pra conta aqui da nossa equipe. E eu converso com a Kathleen, Gilberto, chamando a clientela. O Superdog está localizado na Avenida Alvorada. Avenida Alvorada, número 70, no Jardim Apucarana, em Almirante Itamandaré. Coloca lá no Google Maps, não tem erro, você vem parar aqui. Abre de terça a domingo das 19 horas à meia-noite. É isso? Isso. E tem um telefone também que o pessoal pode adiantar o cachorro quente para não ficar esperando. Isso, tem. Pelo WhatsApp? Isso, pelo WhatsApp ou também por ligação. É o 998-14-2804. Eu experimentei esse lanche divino de Alcatra. Mas vocês têm uma série de lanches, inclusive, não só cachorro quente. Isso, a gente tem a parte do X também. E tem o cachorro quente também, o mexicano, que é muito bom. Tem o Dog Sensação, que é o doce, que também sai bastante. Vocês vão adorar.